Uma foto tirada na tarde do último domingo, dia 11 de abril, no novo mirante de Quiririm, viralizou na internet e impressionou e causou repercussão dos internautas pelo grande número de pessoas visitando o novo ponto turístico da cidade de Taubaté. Mesmo com as medidas de restrição impostas pelo Estado em decorrência da pandemia da Covid-19, que orientam o distanciamento social e proíbe aglomerações visando a queda no número de contaminados. Em fotos e vídeos enviados pelo leitor, é possível ver muitos carros estacionados nos dois sentidos da avenida Padre Hugo Bertonazzi e muitas pessoas passeando no mirante e algumas delas sem máscara. Responsável pela fiscalização de postura na cidade, a Guarda Civil Municipal não registrou o chamado sobre aglomeração no local, porém, ciente do fato, o secretário de Segurança de Taubaté, Capitão Souza, afirma que a medida para evitar nova aglomeração no local serão tomadas nessa semana e que o mirante pode ser interditado. Olha, a Secretaria de Segurança tomou conhecimento desse evento e, primeiro, o que a gente tem a dizer é lamentar esse tipo de comportamento. Um momento que o nosso sistema de saúde está com 100% da sua capacidade de enfermaria tomada, 84% da capacidade de UTI tomada. Então, o que se espera, em especial do cidadão de bem, aquele cidadão consciente, que tem acesso à informação, é que evite esse tipo de aglomeração de comportamento, porque esse tipo de conduta, ele tem só a contribuir para a contaminação e disseminação do vírus. Então, em função desse problema constatado nesse final de semana, nós estaremos nos reunindo, Secretaria de Segurança, Secretaria de Mobilidade, para discutir ações. E uma das ideias é interditar aquele espaço nos finais de semana, de maneira a não coibir o direito de ir e vir, mas, sobretudo, preservar vidas. Porque é isso que nós precisamos fazer, é isso que é a preocupação da gestão do prefeito Saúde. Em último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Taubaté, no dia 11 de abril, a cidade registra 100% de ocupação dos leitos de enfermaria e 87% dos leitos de UTI. Taubaté tem registrado, desde o início da pandemia, 26.118 casos positivos e 432 óbitos em decorrência da Covid-19.